Valeu, valeu! Traz o Gaules pro lado G2, Monesi! Traz o Gaules, Monesi! É grafite? Hoje tem grafite do Monesi, é isso? Olê! Olê! Que isso? Olê! Ele trouxe o Gaules! Ele vai te trazer! Meu Deus! Ele precisa passar pro bombe! Finge que correu e para! Ai! Ai! Desculpa! Meu Deus! É o Gaules no G2! Cara! Ai! Hoje tem grafite do Monesi! Tá aí! Que isso, velho! Meu amigo! E ainda ele jogou a Molotov pra dar pique na Molotov! Isso é louco, mano! A criança! É o que eu falo, velho! Ele é o Jamuran do CS, velho! Esse cara, você vai olhar pra ele e falar que esse moleque não vai ser campeão do mundo? Tu tá maluco, velho! Você tá maluco! Ele vai ganhar um Major, velho! Um praticamente vencido candidato a Rookie of the Year e um candidato ao Mouse de Ouro, hein? Será? Velho! Você pode... Você pode falar... Ó! Mr. Monesi, ele é igual o Jamuran! Sabe o que que ele é? O Gout dos Goutes, velho! Existe o Gout! Existe o Gout dos Goutes, velho! O Mr. Monesi, ele vem pra ser o Gout dos Goutes, velho! Olha!